Faltando um boot aí pra vocês passarem por cima aí Bem na hora, hein Ué, cadê o Vitor Arco Verde? Falou que tinha arrumado lá a internet dele Vamos pro Feeling Oi Feeling Ai, já não recebi mensagem agora Estranho esse tempo aqui, véi Olha, chuva forte na corrida Olha que véi, é mesmo Nossa É fechível, Marcelo Tá dizendo aqui, né Não sei se o G não dá certo Eita Eita E o Scott estralou, hein Não acredito Não acredito A pista está bem vazia agora Está uma maravilha Atenção, pessoal O carro está saindo Atenção 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 Olha já Tô louco Tô louco Atenção 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 Vamos lá. 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 De novo bicho. Vamos lá. 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 Segui por. Vou recuperar. Saia rápido. Saia rápido. Pregue leve na potência. Foi. Pregue leve na potência. Verificações concluídas. Atenção pessoal, temos um carro saído. Atenção pessoal, temos um carro saído. Atenção pessoal, temos um carro. 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 Atenção pessoal. Vamos lá. 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 Olha lá. A sessão, olha lá. Tudo pista seca, olha. A condição da pista seca. Ah tá, agora não. É, é agora não. Olha os 15 minutos, 20 minutos. 15 minutos é também. Nossa, melhor a volta até agora é de... Não vai chover não. Tem problema aí, 8%. Alternar clima? Que que é isso? Ah, é verdade. Estou te falando. Ah, mas é só para que se... Chuva forte e ter pista molhada. Eita poxa. Tá no clima ainda, tá? Como é que faz para alterar os pneus aqui mesmo? Eita poxa. É mesmo, viu? Não estou brincando não. Eu vi. Você vai de pneu intermediário ou chuva? Rapaz... Vamos ver aí como é que vai iniciar, né? Ó, eu não tenho nada a perder, então acho que eu vou de... Bicho, tá acontecendo um milagre aqui nesse campeonato agora, viu? Ainda não terminou não a classificação, mas... Tudo pode acontecer ainda. Vamos ver a volta do Marco aqui. Opa! Esse... Ah! Rapaz, eu não sei se o jogo tá bugando, mas que o Marco deu um corte do tamanho do mundo ali, ele deu. Moço, o vídeo pegou aqui um fraga, moço. Muito doido. Ele cortou, velho. Muito doido aqui o corte dele. O João não é preciso que o jogo vai bugar daquele jeito, não, velho. Acho que ele cortou mesmo. Não é possível. A conta dele foi invalidada. Não foi invalidada, não. Ela foi válida. Não, foi invalidada. Ele não melhorou. Ele falou aqui, acabei errando. Ah, bom, porque... Ele ia abaixar o tempo e aí... Existiu. O bicho que foi um corte... Foi um erro. Tá porra. E aí, eu terminou a classificação. A bandeira da... A bandeira da... A bandeira da... Eu ganhei um ponto, hein. Se fosse no outro campeonato... Se fosse no regulamento que tinha, tinha ganhado... Tinha ganhado três pontos já. Tinha ganhado três pontos aí já. Já tinha ganhado três pontos. Já podia comemorar. Três pontos, uma casa na praia e um carro. Não, olha. Nossa, velho. Dá uma olhada nisso aí, galera. Aê, boa. Tem uma chance. Tem uma chance. Vixe, tá chovendo. Olha, os mecânicos não tá molhando não, é? Cadê a sombrinha? Verdade, a pele não vai se tapagar. Caramba, agora... Ixi, velho. Não dá nem vontade de comer no banheiro. Isso é uma merda. Olha, detalhe, viu? Tem um detalhe aqui, hein. Não pode mexer no carro, velho. Putz, grila. Melhor ainda porque eu não sei mexer. Eu tirei tudo lá, deixei tudo padrão. Vambora. Vamos pra prova, né? Caraca, tô enxergando nada, velho. Vai dar uma confusão. Lá na frente. Eu tô lá atrás também. Tá achando que eu não tô lá atrás? Tô em último aqui. Carro do braço. Bati no arco-verde de lado. É isso. Não enxerguei nada, velho. Que não tava enxergando nada na chuva. Caraca, ó. Fiquei de lado já. Eu bati nele. Ó o Pitangueira já que foi aí, ó. Calma, Pitangueira. Pitangueira voltou de uma vez, velho, pra pista. Tô pegando muito, velho. Muita água. Caraca, bicho. Carro de segurança na pista. O carro de segurança foi para a pista. Cuidado com a diferença de tempo. É, vou botar o pneu ultra molhado. Calma aí, ó. Ó o certificado que a gente viu. Calma aí. Vou trocar o pneu. Oi, o que é isso? Quem foi parado ali? Ah, o Poco, o Dione. Ah, o Poco Dione. Ele quebrou. Ah, que corrida doida, velho. Agora que eu quero ver o que vai dar isso aqui. A loteria só. Ainda bem que eu sei ficar, velho. Ainda bem. Já tá por tempo me arrumar esse carro aqui. Tudo quebrado. Tem que entrar nessa volta. Vou aumentar até a pressão aqui, olha a dinâmica desse carro, velho. E tem ponto? Tem. Vai trocar o bico e vai mexer na asa lá, ó. Vai botar mais asa aí pra mim. Bora, meu filho. Bora, meu filho. Capricha aí, meu filho. Capricha. Liberar. 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 Pronto. Sejado. Pronto. Tá fazendo benchmark na minha placa aqui dentro de mim, hein? Sejado. Pronto. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Olha, o bicho tá distracionando cabuloso, velho. Mas sabe o que é que é também? Nosso carro não tá preparado pra chuva, pô. Entendeu? Nós fizemos um setup seco. Vamos tapar aqui fechado. Não tem como mexer. Pura loteria. Fica colado nisso não, entendeu? Ó, ó, ó. Já rodei já aqui, ó. Ó, ó, ó. Que louco, meu. Deixa eu ver aqui. Ah, ainda tenho mais um volta... Vamos lá. Vamos lá. Cara, bota chuva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começou, cara. Tava demorando essa tavan aí. Cai ele. Caraca. Caraca. Ok, tudo louco. Calma, carreiro. Copa de açúcar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse canteiro aí foi. Ele só vai ali, velho. A carga da bateria está alta. Vamos acionar o ERS para aumentar o hit. Ia acionar o ERS, moço. Tem como não? Segura. Vamos lá. Opa. Vamos lá. 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 Olha só, velho. Olha só, velho. Caramba. Luiz, vamos treinar. Entra aí. Olha, olha, olha. No mesmo lugar, velho. Estão rodando. Caraca. Ah, meu Deus. Caraca. 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 Caraca, eu quero correr. Caraca. Conversa. Não sei nem quem é primeiro. Quem é segundo. É que é que é heavy. Não sei nem que é primeiro. Que chuva terrível. As primeiras curvas vão ser tensas. Nossa diferença com o carro da frente é de 3,9 segundos. Caraca, e na marcha é difícil para controlar isso aqui. Caraca, e na marcha é difícil para controlar isso aqui. Caraca, acione o RS. É hora de usar um pouco de carga. Caraca, acione o RS. Caraca, acione o RS. Caraca, acione o RS. Caraca, acione o RS. Obrigado. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. A diferença de tempo para o carro da frente é 5,0 segundos. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. Precisamos reduzir o espaço de 5 segundos do carro à frente. Sua desvantagem em relação ao companheiro de equipe é de 31,8 segundos. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. E aí, o que você achou da televisãozinha ontem? Vai do lado, vai do lado, vai do lado, vai do terceiro, preferência do carro, escolhe o seu carro, que é a Mercedes, que eu estava em todo o rosto. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. você pega na quinta? eu não não, tá tranquilo, deixa na quinta porque amanhã eu vou estar ocupado eu vou ter que ir na escola a hora que liberar é 30 dias que fica lá tá tranquilo eu quero primeiro te achar como eu peguei na tv sei lá, rodou badabi, essa lá boda pô agora ele pirou o teste agora quando vou treinar aqui com o filho do brazuca? ah isso, um treinador treinador isso foi o tomador que veio já já ele vai vir é, tamo aqui se quiser ficar na sala ou dá vontade? eu vou ficar na sala vou fechar no microfone para fazer a coisa de vocês não devemos ter uma transição para chuva fraca em uns 10 minutos tá falando pra mim aqui devemos mesmo olha uma nova estratégia disponível no BMS olha o brazuca não ta ai não, só o bot dele a rocha? a rocha? a rocha? ahhh, falou de mim hahaha ai ó, mesmo lugar hahaha é meu bicho tá vendo ai? eu filmei tudo hahaha ok, tudo limpo de novo? ah, tô sem pneu olha como tá sem pneu que merda que merda mas isso também hahaha começa em baixar a mistura de combustível podemos não terminar o percurso com a configuração atual a briga tá bonita aqui, brazuca com briga de equipe aqui ó o brazuca no, ó e o leandro carreira no meu cagote vamos usar um pouco de energia acione o ERS Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. Ah, não tem como não, né? Tem como que, menino? Não tem como não, né? Não tem como não. Não temos mais certeza de que esses são os pneus certos. Pode estar na hora de parar para trocar. É uma dobradinha. Não tem como não. Restam cinco voltas de combustível. Não tem como não. 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 Está melhor? Não tem como não. Qual posição você está? Não tem como não. Não tem como não. Não tem como não. Não. Não tem como não. Não tem como não. Não tem como não. Certo, a diferença à frente é de 20,8 segundos. Temos em torno de 4 voltas de combustível. Está aumentando a chuva. Vamos usar um pouco de energia, acione o ERS. Você está perdendo 2 segundos por volta em relação ao carro de trás. Vamos lá. 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 O radar está mostrando o tempo aberto a caminho. Deve ter mais uns 10 minutos de chuva. Acredito! Bandeira azul. Bandeira azul, abra a diferença e dê passagem para o carro de trás. Aquela curva lá. Aquela curva já está morta. Eu nem acredito nisso. Perdi duas posições por causa disso. Ela pôde o carro fundado. A curva mostra também. Olha, é foda aquela curva lá, velho. Ela está pior que essa daqui, vai entrar na reta. Ela está pior que essa. Tem combustível para cerca de 3 volts. Por que essa é a curva? Por que é isso? Olha, eu não quero ver. Olha, você tem um ponto. Olha, eu não quero ver. Eu não quero ver. Bandeira verde. A diferença com o carro da frente é de... Ainda bem que eu dei uma respirada com o Flávio. O Flávio tá chegando em mim e eu dei uma respirada, acho que ele errou. Ele errou alguma curva aí. Cara, eu tô tomando duas voltas, eu acho. O Flávio acho que ele deu uma errada em algum lugar aí. Tá chegando em mim aqui. Ah, então eu tô chegando em você também. Em mim? Tá longe de mim, mano. Eu tô perto da Juliana e ela tá chegando em você? Tá nada, tá embolada com o Flávio e com outro cara lá, ó. A briga é ela e o Flávio lá, ó. Ela e o Flávio, ó. Eu acho que é retardatário. Não, mas... Ah, velho. Eu não sei, eu tô sendo falsificado. Ui, de novo não. Quase que eu rodei. Nem é uma curva, velho. Quase, velho. Quase, bicho. Ah, não. O Flávio não. O Flávio tá aqui. Junto comigo. Quase que eu rodei, velho. Eu rodo ali e o Flávio passava. Essa curva é coisa das trevas, mano. Tá doido. Ah, agora é só segurar. Segura a onda. Segura, papai. Que tá sem pneu. Boa, velho. Já rodado. Bora, agora não perde mais. Aê, meu garoto. Nono lugar. Ai. Chega no joelho doeu. Ai, segurei. Pista. Olha o outro batendo aqui. Eu não sei quem que é. É, com o peixe do carreiro que ele teve, ainda foi bom pra ele ainda. Quarto lugar. Tá doido. Tá doido. Aquela curva lá não tem como não, velho. Impossível. É, meu garoto. Curva lá é impossível. E aí, meu garoto. Meu parceiro aí, meu companheiro ganha essa corrida. Tá pagando a gasolina aí, mano. Por favor, seja útil. Aê. Hoje tá sendo o dia dos milagres. Eu tive que pagar a doida gasolina. Acabou vir na roda. Pô, você não viu uma largada, velho. A chuva, assim, eu não via nada, né. Aí, do nada, eu vi o Victor Arco Verde, bicho, atravessado na minha frente. Eu, pão, com tudo e desmandei ele lá, velho. Uma largada. Que sorte. Achei que teve mais uma. Parece que adiantou, né. Aê. Entra, garra. Aê. Maquilara aí. Olha aqui a bandeirinha. Aê. Aê. Laranja aí, ó. Aê. Oi. Oi. Fui nono. Eu fui nono, moleque. Aí, ganhei dois pontos. Ah, tá bom. Esse vídeo vai ser postado daqui a pouco mesmo. Ah, vai mesmo. Nem sei que posição você ficou, Jonathan. Meu carro ficou com a dianteira agarrada no chão. Terceiro? Ô, louco. Depois do décimo, né. Meu carro, qualquer coisinha, qualquer viradinha a mais que eu desço no volante, né. A gente deu mole, velho. Eu acho que o clipe ficou com o treino. Uau, tem três. Tem três banho e meio. Três banho e meio. Aquela, aquela curva ali, antes daquela última reta do DRS, né. Poxa, aquilo ali eu rodei quatro vezes ali, pô. Naquele mesmo lugar. Eu tava tendo 3x no falco, né. É, tem que preparar a chuta pra chuva, mano. A gente não preparou assim. Eu falei, velho. Eu fiquei três voltas na chuva, velho. É, sim. Foi pra ser tudo mesmo. Porque essa pista tem tudo pra chover toda vez, né. É. É. Eu falei que ia fazer a dança aí. É que o Gadelha parou, velho. Eu tava sete segundos a partir do Gadelha antes da parada. Aí ele parou duas voltas na chuva. Aí ele conseguiu... Ô, louco. Alá, moleque. Ah, garoto. Boa. Que aula, hein, Gadelha. Doido. Perfeito ainda assim. Parei na hora certa, velho. Olha o Gadelha. Perfeito nessa daí, viu. Tá doido, rapaz. Vamos ver se eu ia perceber que ele tava perdendo desempenho. Eu falei, ué. Tem alguma coisa errada. Aí eu falei, tem que botar intermediário. Aí eu comecei a voar no intermediário. Olha, eu tava em segundo lugar na classificação do piloto. Tô em sexto agora. A queda da porra. É. Olha só. Segundo pra sexto. Uma corrida só. É, mas tá tudo bolado ali, ó. Rapaz, eu quase bati no Monteiro ali. Rapaz. Só vi o Monteiro rodeando ali à frente. Eu fui lá pra fora da área do escape. Eu fui lá pra fora da área do escape. Tchau. Tchau.